A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, fica aí. Estou indo te buscar. Só... Só fica aqui. Isso, deixa comigo. Deixa comigo. Sem problema. Eu estou na... Fazenda. O velho Macdonald tinha uma fazenda. Merda. Merda. Tá, a fazenda é essa. Foi aqui que a Rick disse que a equipe de trabalho estava. Booser! Senta aí, Boosman! Caralho! Ok, a fazenda é essa. Ei, cadê o Booser? Quem? Não tem ninguém aqui. O grupo de trabalho já foi pra casa hoje. Não. Ele ainda está aqui. Um grandalhão com um braço só. Sim, sim. Eu sei quem é. Ele foi pra lá, pros lados daquela fazenda velha. Achei que ele ia pegar uma carona lá. Se você encontrar ele, diz pra ele ficar aqui. Me chama no rádio ou a Rick. Beleza, cara. Tudo bem. Booser! Booser! Você tá aí? Boosman! Onde você se enfiou, Boosman? O Esquizo disse que ele estava com uma garrafa de whisky. tem que ser... Booser! Você tá aí? Não. Não tá. Essas... Essas são as pegadas da bota dele. Tem que ser. Pode ser útil. Parece que é... um livro muito bom. garrafa de whisky. Vazia. Espera aí. Caixa de cerveja. Caralho! Não! Perde a boca! Que jamalha! Willa estar aqui... Enquanto ele. Que jamalha! Caralho! Tá aqui! Caralho! Não! 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 Bem no alvo. Não, não, não. É pra lá. Pronto. Ok, agora sim. É isso. O que temos aqui? Ah, ainda consigo. Garrafa de cerveja. Gaze. Tá indo pra lá. Caralho. O Esquiz acertou. Ele tá indo pra casa. Ele tá a pé. Não pode ter ido longe. Loser. Losman. E aí, Dick. Como é que tá, irmão? Você disse que tava na fazenda. Eu acabei de sair de lá. E você não tá na fazenda, Loser. Qual? A outra fazenda. Dick, eu fui pra outra fazenda. Saca? Saca? Só uma voltinha ao pôr do sol. Então, eu fui andando até a outra fazenda. Saca? O velho McDonnell tinha uma fazenda. Ah, merda. Jesus, Bullser. O que tá fazendo? Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Mais garrafas de cerveja. Vazias. Mais rastros. Ok. Então, você não tá no curral. Na casa. É. Parece um curral. Só que não. Booser, você tá aí? Boosman. Andar de cima. Ok. Aonde agora? Outro quarto. Mais uma garrafa de cerveja. A cama tá molhada. Eu não vou perguntar. Booser, cadê você? Boos? Dick, eu achei que você tava vindo. Tomar uma cerveja comigo e dar um rolê. Booser, onde você tá? Dá uma olhada em volta. Me diz o que tá vendo. O que tem por perto. Me dá uma referência a qualquer coisa. Ah, eu já te disse. Ah, olha só isso. Olhar o que, Booser? O que tá vendo? A estrada. A estrada tá... Uau, tá... Desapareceu. Tipo, alguém veio, sei lá, e... Levou ela embora. A estrada já era? Pois é. Como se alguém veio e... Só... Levou tudo embora. Sumiu. Eu tô andando... E... Andando... E... Agora a estrada sumiu. Onde... Onde você tá indo, Booser? Pra casa. É pra lá que eu tô indo. Pra casa. Fica aí. Fica onde você tá. Se abaixa, se esconde. Tenta escutar minha moto. Eu tô indo. Eu não vou me esconder, porra nenhuma. Eu tô indo. Eu tô indo. Mais uma espécie de feixe. Beleza. Onde? Agora eu te peguei. Tem que ser ele. Saquei. Pegadas. Bingo. Booser, tá aí? Eu tô chegando. Segui teus rastros. Do jeito que você me ensinou. Booser, qual é, cara? Fica parado, por favor. Ele tá ali. Meio tarde pra passear. Digo. Como é que cê tá, velho? Booser, aonde tá, hein? Na casa? É pra lá que eu vou. Lá, nesse lar. Podemos voltar pra montanha O'Leri. Não, eu não vou pra merda da montanha O'Leri. Eu vou pra Faruel. Não, não. Você não quer fazer isso. Quer me bater? Manda ver. Entra na fila, atrás deles. Pode vir! Ok. Então é isso. É assim que vou partir. Não, não, não. Acho melhor não. Hã? Hã? Luzer? Hã? Irmão? Luzer? Na noite que a tua patroa foi morta. O que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque. Você ia beber até morrer. O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa e matou a inteira. Foi muito uísque. E você disse que se eu bebesse até morrer, você ia junto comigo. Irmão, serve pra isso. Como eu disse, Buzer. É isso? É assim que a gente vai partir? Tá, vamos sair fora daqui. Vai, vai, vai! Corrido! Bom, acelera então. Ônibus escolar! Ônibus escolar! Tô vendo! Sabe, eu andava num ônibus desses. Ah, que da hora! Seguiu mesmo! Vai, tô vendo, Buzer! Esse foi o último. Ah, vamos ficar bem. É, eu sei. Eu sempre soube. Aê, Dick! Buzer, escuta! Não, eu só... Eu só quero dizer. Valeu, cara. Mesmo. Buzer! Não, não. Só... Só me escuta, caralho. Você veio até aqui e salvou o meu rabo. De novo. Tô te devendo, irmão. Te devo uma. Não, não, Buzer. Eu... Eu que devo. Beleza? Olha só, se não fosse por você, eu... Eu já teria morrido faz tempo. Ou coisa pior. Achei que você... Tinha dito que não tem nada pior do que morrer. Pois é. Eu tava errado. Tem alguém no portão. Já vi o cara por aí. Abre o portão. Você vai ficar bem? Ah, pode crer. Tem uma cama me chamando.